Os orixás, tá vendo? Neide Silva admirando. Não precisa, em qualquer origem, ela pode admirar os orixás, tá vendo os orixás? Dia 2 de fevereiro, é dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro para saudar e em manjar. Eu mandei um bilhete para ela, pedindo para ela me ajudar. Ela então me respondeu que eu tiver paciência de esperar. O bilhete que eu mandei em cabo de rosas, vengou, 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 vengou. E afinal, que o dia dela chegou, 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 chegou. Os orixás são bonitos. A Neide Silva na imagem, representando todos os orixás, o chapéu de palha, o chapéu de palha, também representando. Todo mundo pode ser feliz, em qualquer raça, em qualquer origem, gente, pode admirar os orixás. Os orixás são bonitos. Um abraço, um beijo para todos os orixás.